Olá pessoas! Oi! Isso vai ficar muito bom! Sim, mãe! Oi pessoas! Oi Em! Nós vamos fazer mais um anjo de Natal, né? Bem, a nossa casa vai ficar muito linda, né? Ah, vai mesmo! Cheio de coisinha enfeitadinha, né? É verdade! Aí eu comprei esse prato, quer dizer, era um prato usado já, não é bem? Sim! Ai, fica difícil! Isso aí era um prato que usava para botar um vaso dentro, tá? Dentro desse prato eu vou colocar essa garrafa, vou colar em cima, vou colar garrafa, vou colar em cima isso aqui... Que coisa de louco! Mais isso! Vou cortar a ponta dessa daqui, para colocar aqui em cima, para formar um cone. E depois eu vou encher daquelas baguinhas, dessa daqui né, bem de pinha? De pinha! A aberta que eu já pintei de branco. Vai ficar bem 10. Vai! Um reforço, né? Um reforço, né? Um reforço, né? Eu vou colocar o arinho pequenininho... Agora no pequenininho. Tá torto! Ficou torto, a Rose retirou, e vai colocar... Mas nem todas as árvores são perfeitas, né? É. Agora tá. Bem retinho. Nem tanto, mas tá. É assim. É isso. Eu acho que já vi a torre desde baixo. Um reforço, né? Tremendo que eu tô. Tô meio fora, eu acho. Agora tá dando um spray verde ali. Pra dar uma disfarçada nessas cores todas, né? Cuida os teus olhos, amor. Eu acho que não vai aparecer, né? Aí pras vagas ficarem na posição que a Rose quer, ela colocou esse papel aí, ó. E já tá começando a rodear. O nosso spray acabou, né, Benda? Ficou assim. Mas eu acredito que vai ficar escondido. Vai. Olha, vai tomando forma. Vai tomando forma. Tá tomando forma. Olha que vai. Aí, pessoas, ó. Tem umas vagas pra pintar ainda. Tá criando mais forma, não tá não? Olha só. Isso vai ficar muito bom. Isso não fica perfeito, né? Não. Não. Vai ficar bonito. Agora a Rose tá colocando umas vagas mais aqui, ó. Por fora. Fica mais aberto. E aí esconde mais isso. Vai ficar legal. Então, pessoas, olha ele prontinho como ficou bonitinho. Ficou legal, né? Bem bacana. Obrigado por assistirem. Se gostou, quiser inscrever, será um prazer. Deixa um like. E até o próximo, se Deus permitir. Beleza? Beijo. 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 Obrigado.